Gente, olha só o que o governo federal quer fazer agora. Vem comigo aqui. O governo federal agora quer obrigar pais e responsáveis para vacinar crianças até 5 anos. Sabe pra quê? Contra a covid-19. Gente, covid-19 já ficou lá atrás. O governo ainda insiste em obrigar as pessoas a se vacinarem. E principalmente crianças menores de 5 anos. Olha, nós não temos nada contra a vacinação. Aliás, meu filho foi vacinado por leomielite, contra sarampo, tétano esses dias. Eu vacinei, meu filho vacinou. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Vacina de covid, a própria Anvisa publicou. Pessoas estavam tendo problemas com alguma certa vacina. Então, gente, até hoje o governo insiste nisso. Senta o dedo e compartilha. E nós não podemos continuar aceitando isso. E o demais quer penalizar aos pais, proibindo benefícios sociais, Bolsa Família, etc. Ah, brincadeira, meu. Para com isso, pô. Você não acredita? Tá aqui no nosso portal. Pra ser imparcial, a gente põe todo tipo de notícia lá. Governo federal, vacina da covid-19 será obrigatória a criança de 6 meses a 5 anos. Olha aí. E sabe o que é que eu disse? Com obrigatoriedade, não vacinar as crianças poderá acarretar em multas e perda de benefícios. É isso mesmo. No final da matéria que você encontra, olha, Anvisa esclarece sobre risco de miocardiopericardite após vacinação. Aqui, ó. Anvisa e o Ministério da Saúde esclarecem que associado às vacinas contra a covid. Então, se você tá indignado tanto quanto eu, senta o dedo no like, compartilha o TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Whatsapp, tudo que tem lugar que você encontrar de rede social. Tamo junto, a TV do Povo, a gente se revolta aqui. Tchau.